Oi, povo santo! E aí, gente? Tô aqui deitada, porque já tá na hora do meu marido viajou, foi trabalhar e eu tô aqui com Jesus, né? E aí, povo, tava assistindo ali, a gente sente, né? Tanto assim, a gente para assim pra pensar, gente. Deixa eu conversar um pouquinho com o pessoal. E aí, gente, a gente para assim pra pensar em tudo que tem acontecido. Quando a gente vê as reportagens, tanta coisa, né? O povo se compadecendo, né? Do seu próximo. Como eu vi também a reportagem das igrejas, né? Fazendo a obra, levando os alimentos pra quem precisa, as pessoas umas se unindo mais com as outras, até os mendigos, gente, né? Até os mendigos, né? Tão sendo bem tratados, estão levando roupas, levando álcool gel, levando máscara, levando sopinha quente, levando alimento pra os mendigos, os abrigos, né? Aí me vem, assim, aquele estalo, assim, ó, na mente, aquela pergunta, assim. Muitas vezes, gente, a gente não entende o que muitas vezes precisa acontecer pra gente abrir os nossos olhos. Porque eu fiquei meditando, meditando assim, né? Porque a gente só vê o lado ruim das coisas. De fato, tá acontecendo muitas coisas. Muita gente morrendo, mas muita gente sendo curada. A doença tá se alastrando, que se vocês não sabem, esse nome aí a gente não tá nem podendo falar no canal. Tem pessoas que tá falando, mas a gente não tá podendo nem falar, gente. Quem é monetizado não tá nem podendo falar essa doença, nem botar em título nada. Que o negócio tá tão sério, que de falar a pessoa vai falar, né? Mas pode ser penalizado na monetização do vídeo, alguma coisa assim. Então é bom vigiar. Eu mesmo fiz os dois vídeos aí e ele não monetizou, porque eu tive que mudar título, mandar o análise manual. Eu quero dizer assim, se vocês não sabem, gente, é porque eu tenho essa mania, entendeu? Eu aprendo as coisas. Vocês não viram aí, não, já vários vídeos de edição, não. Eu não gosto de ficar com as coisas pra mim, não, só, gente. Entendeu? Tem uma pessoa que falou pra mim, Menina, por que você fica ensinando as coisas, mostrando? Você fica calada. Mas eu não sei fazer isso, entendeu? Então a Bíblia diz que de graça recebeste, de graça dê. Tudo que eu aprendo aqui, gente, sobre edição, sobre ver alguma coisa, eu tô querendo passar pra vocês. E aí eu descobri que pela monetização, aí eu peguei, cheguei, olhei assim, tinha vídeo que não tava monetizado. Aí eu peguei, cheguei, fui, olhei aí, descobri como a gente mandar o análise manual, entendeu? E depois o YouTube vai, eles verificam lá direitinho, né? Que o robôzinho lá que toda hora tá lá. E aí os vídeos não tava com anunciante, disse que não tava dando pra colocar anúncio. E aí foi aprovado já. Todos os vídeos meus, graças a Deus, estão monetizados. Então se você quiser aprender como você enviar uma análise manual, você que já é monetizado, deixa aí nos comentários que eu faço o vídeo. Se vocês não precisam, não querem, ou já sabem, amém, glória a Deus por isso. E voltando, gente, pra o assunto que eu tava falando pra vocês, aí precisa, né, acontecer tantas coisas ruins pra que a gente se aproxime mais uns dos outros, né? Aí eu penso assim, os mendigos, né? Porque a pessoa ali, gente, já tá com a mente, ó, muitos deles estão até desejando que isso não acabe, sabe pra quê? Pra receber sempre uma sopinha quente. Muitos estão, não é que eles queiram que o mal continue, entendeu, gente? Mas muitos estão assim, precisou vir isso, essas coisas pra poder se lembrarem de nós. Muitos estão pensando, né? Poxa, precisou vir essa doença pra matar tanta gente pra poder se lembrar que a gente precisa de um cobertor. Eu não tô dizendo isso generalizando, gente, entendeu? Mas geralmente é isso que a gente vê. Porque em Salvador mesmo, na cidade que eu moro, é assim, ó, de mendigo. Você passa, vê ele jogado na rua, vocês vêem ele em qualquer lugar, você vê, é uma mendigagem só. Quando chega o carnaval, você vai na rua porque vai vir turista de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é país. Você não vê um mendigo. Você vê os mendigos tudo nos albergues, né? Albergues chama, vocês vêem eles lá, vêem colchão, vêem... Ó, gente, é muita, muita coisa, viu? É muita coisa. E ninguém faz nada pra perder, a realidade é essa. Todo mundo puxar uma brasinha pra sua sardinha. É, eu tô falando a verdade, você sabe que eu tô falando a verdade. Todo mundo quer uma glorinha pra si, todo mundo quer puxar uma brasa pra sua sardinha, entendeu? Ninguém faz nada sem interesse. Sabe quem faz sem interesse? É o próprio pobre. É o próprio pobre, aquele que tem um quilo de arroz ou dois quilos. Aí tá vendo aquele necessitado, foi lá, deu um quilo e ficou com um quilo. Você já viram aquelas... Até o Gugu sempre fazia isso. Se vestia de mendigo. Ia nas ruas, né? Pedia comida no restaurante, as pessoas não davam. Botava pra fora, jogava prato de comida na cara. Sabe quem era que dividia o pão? Era o próprio mendigo. Entendeu? Eu vi uma cena tão linda que o mendigo... Ele, acho que foi Gugu, foi Gugu ou foi... Foi uma... Não, não foi Gugu, não. Foi um que fez o papel de Josué na Terra Prometida. Ele fez o papel de Josué. Ele se vestiu de mendigo. E aí ele pediu comida em vários lugares. Botaram ele pra fora. Não aceitaram. Aí sabe o que foi que aconteceu? Ele sentou do lado de um mendigo que tava com a marmita. E aí ele disse que tava com fome. O mendigo fez. Não, a gente vai dividir aqui. Dá pra nós dois. Tome aqui um pão. Aí pra você ver o que é o amor. Aí é por isso que Jesus disse em suas palavras que os últimos serão os primeiros. Entendeu? Jesus disse em suas palavras que os últimos serão os primeiros. Que todo aquele que procura sentar nas primeiras cadeiras, nos lugares melhores, eles vão ser os últimos a serem chamados. Entendeu, gente? Então é isso que nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender de Deus. E eu espero em Deus. Eu só não. Muitas pessoas. Que quando acabar isso, que vai acabar, não acabe esse amor, não. Vamos ver se esse amor que tá sendo mostrado aí, se não é algo de aparência. Vamos ver se esse amor aí que tá sendo mostrado não é um amor pra mostrar pra sociedade que eu posso, que eu vou fazer pra eu ser melhor. Vamos ver se esse amor que tá sendo manifestado aí através de um cobertor, através de umas cestas básicas, através... Vamos ver se isso vai permanecer. Vamos ver se esse amor vai continuar essa solidariedade. Vamos ver se vai continuar a sopa nas praças. Vamos ver se vai continuar os cobertores pra aqueles que estão com frio. Né, gente? Vamos ver se vai continuar. Vamos torcer pra que isso aí não seja tão somente uma fase. Porque muitas vezes a gente não sabe por que tantas coisas nos sobrevêm. Mas muitas vezes é Deus olhando pra aquele necessitado. Porque eu pergunto a você. Você já viu quantos casos de mendigo, de morador de rua que tá contaminado com essa doença? Deve ter? Deve. Mas você já viu quantos casos, já disse aí, tantos mendigos já morreu com isso e isso e aquilo. Você já parou pra pensar se isso tudo que nos sobreveio, que está aí, que tá acontecendo tantas as coisas, não foi pra alguém se compadecer de seu próximo? Fica aí, ó, na nossa mente, né? Pra gente parar pra refletir sobre isso. Certo? E vamos orar pra que esse negócio vá logo embora. Né? Tchau, gente. Fica com Deus. Fica na paz.